Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote-me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Mary Pop e Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 6, Uma Lembrança do Futuro, Jogos, Livros e Vida Digital. Havia várias formas de opressão, pois nem todos sofriam do mesmo tipo, mas muitos se identificavam com a opressão em si sobre os jovens do mundo de hoje. Havia também os opositores, discordavam de minhas opiniões e argumentos. Porém eles discordavam muito mais entre si do que contra mim pessoalmente. Era como se um campo de batalha virtual tivesse sido montado pelas minhas ideias e que as lutas travadas eram diárias. Passei cerca de duas horas e meia navegando na nuvem digital, cruzando entre um debate e outro sem nunca encontrar um denominador comum ou consenso. Quase me senti culpada por ter causado tanto estrago no mundo virtual, mas depois vi que estava proporcionando um ambiente rico de informação e crítica para jovens do mundo todo. Nota! Parece pouco modesto informar isso a vocês agora, mas é o que de fato estava acontecendo. Vocês vão perceber que tudo isso ainda vai se tornar muito maior do que eu, uma simples blogueira adolescente. Na semana seguinte passei bastante tempo pesquisando em comentários no blog e nas minhas redes sociais para ver se achava alguma pista de quem poderia ter invadido o blog e postado aquela nota sobre minha presença na livraria. Minha vida pessoal ainda era bastante discreta na nuvem, mas isso poderia mudar a qualquer momento se passasse a ser reconhecida em locais públicos. Leandro me ajudou a instalar um aplicativo tanto no meu computador quanto no meu celular que ajudava a rastrear acessos indevidos em minhas contas de e-mail, perfis e redes sociais. Com a convergência cada vez maior da nossa vida pessoal para o mundo digital, passava a existir como que uma segunda versão de nós mesmos dentro da nuvem. Mesmo pessoas totalmente estranhas a tecnologias digitais estavam presentes de algum modo na nuvem, pois bastava ter um número de documento ou conta em banco que logo aparecia na nuvem. Daí para os hackers e crackers, os pioneiros do mundo dos clouders, acharem uma brecha de segurança e atacar era apenas uma questão de tempo, sorte ou destino. Eu só não queria ser pega de surpresa novamente. Assim que o aplicativo começou a rodar no computador apareceram as pessoas que mais costumavam acessar minha vida digital. Nenhuma surpresa de ver recorrente em visitas aos meus perfis os meus pais, que sempre ficavam de olho no que fazia na internet, o próprio Leandro, que até ficou meio encabulado de aparecer tanto, como se me vigiasse também, Marcos, que apesar de menos frequente agora, ainda era um visitante frequente, algumas colegas de escola mais próximas, e até o Vini Maio, que de vez em quando lia minhas coisas. Mas a grande surpresa nossa foi ver um perfil bastante inusitado aparecendo como visitante frequente. O professor Melo, aquele mesmo do encontro na livraria. Leandro e eu nos olhamos com certa perplexidade e desconfiança. Mas o que seu professor pode querer comigo? E eu é que sei? Você não falou com ele sobre mim? De modo algum, Meire. Eu gosto das aulas dele, mas nunca tive maiores conversas com ele. Bom, é óbvio que ele conhece você e me conhece, mais do que eu pensava, pelo que estou vendo. Pode ser por causa do seu blog. Veja como estão os acessos. Já está com quase 500 mil visualizações por semana. Ele é professor de história e literatura, e você mesma ouviu ele elogiando sua forma de escrever. Sim, Leão. Mas pelo aplicativo que instalamos ele tem acessado várias coisas a meu respeito, além do blog. Redes sociais, históricos de navegação e contatos. Daqui a pouco até aparece que foi ele quem invadiu meu blog e fez aquele post. Não tem como, Meire. Se foi ele foi usando sua senha e não teria rastro disso. Como assim? Esse tipo de invasão depende de outros elementos. Conhecer os hábitos e gostos da pessoa. Saber datas e nomes de pessoas próximas. Mas não é exatamente o que se tem registrado em nossa vida digital? A nuvem não está aí para todos acessarem. Ele parou para pensar um pouco e foi forçado a concordar. É, acho que tem razão. E que você pretende fazer a respeito? Olhei para a tela do computador e pensei um pouco. Com um sorriso de esperta, olhei de volta para ele e disse. Vou fazer o mesmo que ele, fuçar sua vida. Ele sorriu meio sem graça, afinal era o seu professor, mas não tinha muito como argumentar, pois era também a minha vida na nuvem, minha privacidade. Deixei o computador rodando o programa e fomos jantar. Nota. Leandro estava cada vez mais pré, sente em nossa vida familiar. E às vezes seus pais também vinham almoçar conosco. Neste aspecto minha vida estava muito legal, pois estávamos curtindo a vida juntos e nossas famílias também. A semana seguinte foi dedicada a pesquisar sobre vida do professor Melo. Formado em letras e literatura aos 19 anos e também com graduação em informática, o acadêmico em ascensão parecia que iria decolar na carreira antes de completar 25 anos. Depois de terminar o doutorado fora do país havia regressado já com uma proposta de ensinar numa grande universidade. Pelo que descobri na internet, ele foi professor dessa universidade por cerca de 5 anos. Era o mais jovem doutor a ingressar nos seus quadros e demonstrava uma produção acadêmica muito promissora, com algumas publicações bastante influentes tanto na área de literatura quanto cultura contemporânea. Seu interesse nesta última área parecia ser fruto de sua formação também em informática, pois suas publicações e cursos versavam muito sobre a crescente presença do mundo digital na vida das pessoas. Pensando bem, ele era muito citado como se fosse uma espécie de padrinho dos Cloders. Não foi ele quem criou o termo, nem podia, mas seu espírito e influência era de um dos mais entusiasmados com a força da nuvem na construção da realidade contemporânea, daí ser visto como um avô ou tio dos Cloders, predominantemente jovens de menos de 20 anos, como eu. Então, fuçando um pouco mais, estava curiosa para descobrir porque ele tinha passado de emergente professor universitário para um simples professor do ensino médio. Descobri que foram dos pesquisadores em rede que cunharam a expressão neurointernet. Isso era de fato muito interessante. Quando esbarrei nesse conceito alguns meses antes, provavelmente devo ter visto o nome dele tendo sido mencionado, pois a ideia tinha sido concebida por uma rede de pessoas ao redor do planeta e que trocavam informações constantemente sobre o desenvolvimento da internet e da vida na nuvem digital. O professor Melo era um integrante assíduo da cultura dos Cloders, por mais que tentasse negar isso em suas falas sobre literatura e cultura digital. Assisti a alguns trechos de suas palestras gravadas pouco antes de sua saída da universidade. As teorias dele vinham sendo bastante respeitadas pela comunidade acadêmica. Suas palestras e aulas estavam sempre lotadas, mas algo aconteceu que mudou tudo isso. Na verdade foi uma sucessão de coisas, pelo que pude ver nos noticiários e arquivos da época. Apesar do registro e transmissão serem muito mais ágeis hoje em dia, muita coisa da época foi preservada e colocada na internet posteriormente. Nota. Pode parecer que falo de muito tempo atrás, mas na verdade foi há apenas 20 anos, isto é, 5 anos antes de eu nascer, mas para a tecnologia digital isso era realmente muito tempo. 20 anos de evolução em tecnologia digital equivale a quase um século de história normal. Aparentemente o professor Melo tinha ficado meio obcecado com um tema recorrente em seus artigos, o efeito do acesso ao mundo digital na inteligência dos jovens, de uma maneira negativa. Em algumas de suas apresentações inclusive ele parecia um pregador desesperado numa cruzada em favor das formas analógicas de comunicação, como uma forma de resgatar a capacidade crítica e criativa dos jovens. Em um trecho de entrevista para a TV ele dizia. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho